E fala galera do YouTube, aqui do meu canal eu sou o JL e tá começando mais um vídeo de PES 2019 Mobile E no vídeo de hoje galera eu vou trazer pra vocês o que? Aquilo que vocês gostam de ver né mano Até que níveis chegam os destaques dessa semana e os clubes selections Neste vídeo eu vou trazer pra vocês especificamente os clubes selections do Corinthians, do São Paulo e os destaques da semana Se vocês quiserem que eu faça um vídeo com os clubes selections de Arsenal em Barcelona Deixa muito like nesse vídeo e se inscreve no canal e deixa aí embaixo nos comentários se você quer, beleza? E a gente tá aí pra abrir e zerar todos os clubes selections, você quer que eu faça isso também? Então deixa muito like nesse vídeo aqui hein, deixa muito like aí pra gente bater esta meta de likes aí Vamos bater aí pelo menos uns mil likes nesse vídeo aqui pra gente abrir os clubes selections e zerar todos eles Segue a gente nas redes sociais pra você não perder nada do que tá rolando aqui E se inscreve também no canal, estamos indo a 200 inscritos, segue a gente na AnimaTV hein Primeiro link na descrição, estamos zerando os eventos do PES lá, tá? E jogando contra os seguidores todos os dias Então é isso, sem mais enrolações, sem mais delongas, agora pro nosso vídeo Bom galera, aqui estamos no site PESDB.net Se você quiser ver, você pode também ver isso em primeira mão Mas vamos dar uma olhada até que níveis chegam esses apelões, beleza? Todo mundo sabe que o Colibali é um bom zagueiro E eu tirei o Colibali, então eu gostaria de saber até que nível ele chega O Colibali, quando você pegar ele, no PES Mobile ele vai vir no level 1 No PES de consoles ele vem no level 30, beleza? Então quando você pega o Colibali ele já vai vir em 83 de over Então o Colibali ele vai vir aí com essa pontuação que vocês estão vendo A gente evoluindo, o Colibali ele chega e ser o level máximo Fica com pontuação geral 94 A destreza defensiva do Colibali é 99 E a roubada de bola 96 O contato do Colibali é 99 Maluco, esse cara tocar no seu jogador meu amigo Ele fica com a bola meu parceiro Colibali então é um jogador muito bom pra se obter Nessa box, nesse clube, nesses players of the week Nesses players da semana Então além do Colibali veio também Angel Di Maria Os dois com maior over, o Angel Di Maria e o Colibali Ao obter o Di Maria ele também vai vir com o over a 83 O Di Maria é um jogador bem equilibrado E quando você evolui o Di Maria até seu level máximo que é o 42 Ele fica com a pontuação geral 92 O poder de explosão dele é 96, velocidade 91 O Dream do Di Maria é 95 Ele tem o controle de bola também muito bom, 92 Então o Di Maria se torna um jogador bom ali pra cadenciar o jogo Assim como o Hazard, o Di Maria também faz a mesma função E pode muito bem se encaixar no seu ataque, cara A gente tem também o Ben Eder O Ben Eder que é um bom jogador também, galera É um bom jogador também, o Ben Eder Ele já tem 28 anos, ele evolui até o level 44 O Ben Eder, ele tem uma destreza de atacante, né Ele fica com uma habilidade de atacante muito boa 95 A frequência com o pior pé fica 4 E o pior pré precisão fica 3 Então isso significa que ele é muito bom pra bater com as duas pernas Mas ele não tem tanta velocidade assim O Ben Eder se torna, sim, um cara mais ou menos Pra você obter nesses clubes selections, moleque Então, cara, a gente tem também Paulinho O Paulinho que já chegou em seus 30 anos de idade Ele evolui até o level 43 O Paulinho, sim, vale a pena você obter Porque o Paulinho é tudo completo Pode prestar atenção que o menor over que o Paulinho tem aqui É colocação de remate No caso, a batida colocada da bola Ele não é muito bom É 77 Mas o resto, o Paulinho é todo excelente Quando você chega no level máximo dele Ele fica com o level máximo 91 E se torna um meio de ligação incrível, cara Vale muito a pena também Pra quem obter o Paulinho Cara, eu tenho um Paulinho normal E ele destaque, é muito top Tem também o Rufier do Santetiene O Rufier do Santetiene Que é o goleiro Ele fica com a pontuação 90 A habilidade de goleiro dele Fica 99, tá lento pra goleiro Defesa 95, aliviar 98, reflexo 96 Ele fica aí até que bonzinho Fábio Ruiz Temos também o Fábio Ruiz Que é o jogador do Napoli E o Fábio Ruiz fica com essa pontuação aí Chegando a seu overall máximo 94 Ali o passe rasteiro que se destaca muito bem E o Fábio Ruiz não é um jogador lá Essas coisas Eu acho o Fábio Ruiz um jogador pra você não obter Neste clube selection, beleza? Agora, jogadores novos e versátiles A gente tem aqui o Odegaard Do Vitesse, beleza? Tem também o Golovinho, tá? Quem obter o Golovinho aí Vai ter uma surpresa Porque quem obter o Golovinho O Golovinho corre pra caraca Tem uma velocidade de 95 Mas o poder de explosão do Golovinho não é tão bom Assim como o Paulinho O Golovinho também é bem equilibrado Ele fica com overall máximo 92 E ele chega a level 57 O Golovinho também é muito bom Além do Golovinho a gente tem o Odegaard, tá? O Odegaard é novo, cara O Odegaard tem 20 anos Ele vai a 68 de level Ele chega a ser o pontuação geral máxima 94 E ele fica com o controle de bola 96 Triplo 98 E equilíbrio inabalável 98 O poder de explosão dele é 92 Então ele fica também um jogador bem equilibrado Pra se obter Um bom jogador Pra o seu meio de campo Temos também o Fegoli Do Garata Sarai Já tem 29 anos O Fegoli por ali Quem obteve o Fegoli Não vai ter tanta surpresa Porque o Fegoli não é lá Essas coisas Seferovic Seferovic já é um jogador que tem 26 anos, cara Apesar de ter 26 anos Ser um cara novo Seferovic é ruim Meu, o Seferovic é horrível, cara É o overall do Seferovic Pontuação geral 87, cara Quem diria, né? Seferovic Você está horrível, moleque Além dos players da semana A gente tem o Clube Selection Que veio do Corinthians Vamos dar uma olhada Até que level chega o Pedrinho O nosso queridíssimo Pedrinho Pra gente ver A gente tem a lenda Cássio O Cássio aqui Chega até o seu level máximo 44 Pontuação geral 89 O Cássio fica com reflexo muito bom O Cássio vira um excelente goleiro Se você coloca ele no seu time Apesar de sua pontuação geral ser baixa Mas olha só Os reflexos Desviar e talento de guarda-redes Ele fica Nossa, cara Só que aliviar e defesa de goleiro Fica baixo Mas reflexo Talento de guarda-redes E também o desviar dele Fica incrível Então se o cara arrematar de longe O Cássio Ele vai mandar pra escanteio, moleque O Cássio muito bom aí Muito apelão A gente tem também o Henrique Ali zagueiro Pra quem tirou o Henrique Bola preta também o Henrique Com habilidade também chegando A 89 O Henrique não vale muito a pena Se obter Não é um bom zagueiro Pra você ter no seu time Cachorro de briga Ralf Ali pelo meio Cachorro de briga Ralf Você colocando ele no meio Também não é bom não Pra você se obter Colocar o Ralf no meio Não vai ser tão bom Matheus Vital O cara novinho aí Matheus Vital Tem uma resistência a lesões Muito ruim O Matheus Vital Condição física Quer dizer O Matheus Vital é horrível É D A condição física dele Então ele cansa muito rápido O Matheus Vital Ele é um jogador equilibrado Como vocês estão vendo aqui Fica com pontuação geral 94 É um bom jogador É novo E aí fica equilibrado A gente tem o Jadson Que já tá coroa Já tá com 35 anos o Jadson E ele evolui até seu level Máximo 43 O Jadson também Não é um jogador Bom pra você se obter A não ser que você Queira colecionar Já o Fagner É um bom lateral O Fagner é um bom lateral Fica com uma pontuação Bem equilibrada O Fagner Mas mesmo assim Deixando muito a desejar Para o que deveria Realmente vir A gente tem também O Danilo Avelar Que tem a mesma Idade do Fagner E eles ficam bem equilibrados São os dois laterais Do Corinthians Nesse momento E o Pedrinho O famoso Pedrinho Que eu ganhei O Pedrinho aí Chega a level 69 Ficando com o poder De explosão 98 Velocidade 90 O drible Contrando de bola O Pedrinho É bom também Mas o Pedrinho também Em si A gente levando em consideração Ele também Não é bom não Corinthians aí Com jogadores Bem michurucas Digamos assim A gente vai agora Pro do São Paulo A gente vai agora Pro do São Paulo Procurando aqui No do São Paulo A gente tem Arboleda Arboleda tem 27 anos Já vai chegar Na sua pontuação Máxima 92 O Arboleda Vira um cara Nossa Só tem destreza defensiva Então o Arboleda É bom Pra você ter Na sua defesa O Arboleda não é ruim não O Arboleda não é ruim não Tem o Bruno Pérez Também por ali Quem obteve aí O Bruno Pérez Vai ter uma surpresa Com a velocidade Do Bruno Pérez No seu nível máximo Que fica 89 Com a pontuação geral Ele fica com 98 De velocidade Não é um cara Com outros atributos A não ser velocidade Tem o Everton Ex-Flamengo Quem diria O Everton tem 30 anos Com a maior cara De 20 né mano Então o poder de explosão Do Everton É alto A velocidade Do Everton É 94 Ele fica com a pontuação Geral 89 Também não é um bom jogador Pra você se obter não O Lisieiro O Lisieiro é novo O Lisieiro é jovem O Lisieiro será um jogador Que você pode evoluir muito E é o mais equilibrado Digamos assim Desses clubes selections O melhor pra se obter Porque o Lisieiro É um cara Que você pode colocar ele ali no meio E ele é equilibradíssimo O seu pontuação geral É 94 E pode prestar atenção Que o Lisieiro é todo equilibrado Apenas o cabeceamento dele É ruim Mas você presta atenção Ali O Lisieiro É um cara bom Pra você se obter O Nenê O Nenê já tem 37 anos Já tá na hora de parar De jogar futebol O Nenê O Nenê também é bem equilibrado Ali Mas já tá velho A resistência dele É baixa A resistência dele é C Bruno Alves Tem 27 anos Por ali O Bruno Alves Ele chega a 89 De pontuação geral Não é um cara bom Pra se obter Só tem cabeceamento É a coisa que ele Mais é bom É no cabeceamento Hudson Hudson já tem 30 anos E o Hudson Chega em seu overall Máximo 88 E é um cara também Bem equilibrado O Hudson Tá O Hudson é bem equilibrado Um bom cara Pra você obter Também E ter no seu time Se você quiser montar um time Com bolas Ouro E o Reinaldo Tem 29 anos O Reinaldo ali Você é bom Indo ele E o Reinaldo Também fica bem equilibrado Cara Os caras do São Paulo Tão melhores que os do Corinthians Cara Na minha opinião Na minha opinião Porque se você pegar Colocar eles no level máximo Os caras do Corinthians Fica apenas com o overall Cara Alguns jogadores ali Perdidos Os do São Paulo A maioria A maioria aqui Com equilíbrio no overall Entendeu Os caras bons Então galera É isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse estilo de vídeo Deixa o seu like Se você não é inscrito ainda No canal Se inscreve Quer ver também Um dos clubes selections Do Arsenal E do Barcelona Deixa aí embaixo Nos comentários Beleza Se inscreve aqui Tá aparecendo embaixo Da facecam Do outro lado Vídeos anteriores Bombando no canal Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu demais